Pessoal, vamos falar sobre a situação lá na Ucrânia e parece que os russos estão mesmo saindo de toda a região norte da Ucrânia, hein? Essas notícias foram sugeridas por Madan, Sul Livre e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia ou as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só que coisa maravilhosa. A gente pode ver aqui um monte de bandeirinhas azuis aqui no norte da Ucrânia. Várias regiões aqui em que já foram novamente tomadas pelo exército ucraniano e os russos já saíram de lá, né? É lógico, a gente sabe que essa saída não foi propriamente o exército ucraniano reconquistando essas cidades. Na verdade, se trata de os russos saindo dessas cidades. Mas lembra que esse movimento todo começou justamente porque os ucranianos começaram a retomar cidades de fato nessa região. Ou seja, antes da Rússia sair de lá, enquanto ela ainda pretendia fazer o cerco a Kiev, ela acabou não conseguindo fazer esse cerco a Kiev e, ao contrário, começou a perder várias cidades para as forças ucranianas muito antes da ordem de retirada, da ordem de recuo. Então, eles estão recuando, os soldados ucranianos estão apenas retomando as cidades nessa região. Já retomaram o aeroporto de Rostomel, inclusive, várias cidades aqui próximas. Há casos, eles estão tomando com cuidado porque, é lógico, ainda devem haver grupos de tropas russas em alguns lugares desses por aqui. Então, o fato é que eles estão tomando isso com cuidado. Por exemplo, aqui na região de Buxa, eles acharam explosivos numa fábrica de biscoitos e também produtos envenenados em supermercados. Ou seja, os russos deixaram um monte de coisas terríveis. Aliás, tem umas imagens que são realmente muito tristes de pessoas mortas na rua. Tanto soldados russos quanto habitantes das cidades, todos mortos na rua. Os russos saíram e deixaram tudo lá. Realmente, uma imagem muito triste. Eu não vou mostrar aqui porque o YouTube não gostaria disso. Mas, se você quiser ver aí, é fácil de achar essas imagens por aí. Realmente, muito triste a situação na maior parte dessas cidades que está sendo retomada agora pelo exército ucraniano. Essas cidades todas, vocês lembram, foram tomadas muito rapidamente, logo nos primeiros dias de batalha. Olha, a Rússia conseguiu, de fato, descer toda essa região aqui desde a Bielorrússia, com uma tropa muito grande. Pegou as defesas ucranianas não preparadas. O que realmente a gente vendo em retrospecto agora foi um erro, um erro que eu mesmo cometia, que eu falei para vocês que eu não acreditava na invasão da Ucrânia pela Rússia. Aparentemente, as forças armadas ucranianas também não acreditavam nisso, de forma que foram pegas de surpresa, mas rapidamente a defesa ucraniana se recompôs e começou novamente a reconquistar isso daqui. Enfim, é muito bom ver que a Rússia está saindo dessa região e que os ucranianos estão conseguindo avançar com muita velocidade aqui. Repara do lado de cá também um monte de bandeirinhas. Essas bandeirinhas são cidades reconquistadas pelo exército ucraniano. Reconquistadas sem briga. As que têm geralmente um fuzilzinho, onde há batalha, onde há bandeirinha. É simplesmente que os soldados russos saíram de lá, os ucranianos entraram sem haver nenhuma batalha necessariamente de reconquista. Chernyiv também já não está mais sob bloqueio. Chernyiv estava praticamente isolada aqui, sem acesso à Kiev e ao resto do país, porque essa estrada aqui, se você lembra, essa região aqui toda estava tomada pelos russos, então essa rota que havia aqui estava impossibilitada de ser usada. Mas parece que já está agora novamente recebendo reforços e já está novamente acessível ao resto do país. E repara, essas áreas vermelhas estão marcadas aqui como vermelhas, porque ainda não se sabe se há tropas russas ou não. Ainda não há a confirmação de que foram retomadas pelo exército ucraniano. Mas o fato é que os russos estão saindo daqui de qualquer forma. É possível que já não tenha mais quase ninguém aqui. Como eu falei para vocês, devem ficar alguns poucos grupos para manter o exército ocupado por algum tempo, mas a maior parte deles já saiu. Um fato que está atrapalhando, na verdade, essa retomada ucraniana é justamente a chuva que começou lá na Ucrânia. Isso é normal por lá. Acabou o inverno, está chegando a primavera e essa época por lá é época de muita chuva, o que causa muita lama. Essa região toda aqui pode estar agora quase que intransitável por conta de lama, de alagamento, desse tipo de coisa. É lógico, isso afeta também o cenário sul aqui da Ucrânia, sul e este, sudeste da Ucrânia, que também vai ter esse tipo de novidade a partir daqui. Bom, e aí é o que interessa, aquilo que eu falei para vocês. Porque as tropas estão saindo daqui, ok, sem grandes problemas, excelente isso. Enorme vitória da Ucrânia. Sim, foi uma vitória da Ucrânia. Porque, como eu falei para vocês, está claro que os russos começaram ou inventaram essa de sair, justamente porque viram que não iriam conseguir fazer o cerco. E, ao contrário, estavam perdendo o terreno. Mas agora a gente tem que perceber que essas tropas estão vindo aqui para Dombás e vão fazer, certamente, algum tipo de ameaça. Vão renovar a ameaça na região. Então, é muito possível que você tenha uma força nova por aqui. E, nesse ponto, a gente tem uma má notícia. Porque uma cidade que estava sendo muito disputada... Na verdade, não é uma grande cidade, é um vilarejozinho chamado Izium, aqui nessa região, onde está essa bandeirinha vermelha, ela foi conquistada pelos russos. Isso não é uma coisa muito boa, não. Aqui está o aviso de que Izium foi conquistada... Isso aqui é a palavra Izium... Cidade, eu acho que é isso daqui. Mas foi conquistada pelos russos. E isso não é uma boa coisa, por quê? Porque, como eu falei para vocês, provavelmente o grande plano dos russos agora é fazer aquela pinça fechando as tropas ucranianas num bolsão aqui, sem comunicação com o resto do país, e assim conquistando toda a região de Dombás para a Rússia, para eles poderem chamar de vitória. Não vai ser uma vitória, porque não era o que eles queriam, mas vai ser algo que eles consideram, que eles podem levar para casa e dizer para o povo russo olha, nós ganhamos a região de Dombás e coisa e tal. Então, provavelmente é isso que eles estão fazendo. E Izium era um ponto central para isso, porque, como você pode ver, todas as estradas que correm nessa região passam por Izium, eles provavelmente vão fazer uma pinça por aqui, talvez por aqui também, talvez façam outras invasões, mas era crucial eles dominarem Izium para terem acesso a essas estradas todas. Então, isso não é uma boa notícia. É lógico, não quer dizer que eles vão conseguir fazer a pinça. Ainda falta muita coisa para isso. O exército ucraniano já está tentando retomar Izium, já tem batalhas aqui também, mas foi uma derrota, não tenha dúvida nesse caso. Bom, existe um outro ponto que eu acho que é importante a gente falar aqui, que eu acabei de gravar o vídeo ontem, no que eu acabei de gravar o vídeo, houve o caso, foi informado do caso da explosão no depósito de combustível de Belgorod. Então, é importante entender exatamente. Belgorod é essa cidadezinha aqui russa, próxima à fronteira da Ucrânia, e que evidentemente está sendo usada como base para as operações russas na região. E o que aconteceu ontem? Segundo os oficiais russos, houve um strike de helicóptero, ou seja, os ucranianos saíram de algum lugar aqui, provavelmente de Kharkiv, Kharkiv é relativamente próximo de Belgorod, saíram de Kharkiv de helicóptero, foram até Belgorod e atiraram contra esse depósito de combustíveis da cidade, destruindo o depósito completamente. Houve, parece que também, duas casualidades, dois operários lá da região acabaram morrendo, a maior parte dos trabalhadores foi evacuada, não teve grandes problemas, mas certamente vai causar alguma disrupção nos combustíveis ali na cidade de Belgorod. Essa seria a primeira inclusão ucraniana no território russo. Porque, veja, a gente já teve alvos russos atacados por forças ucranianas, mas foi sempre por mísseis de longa distância. Os mísseis eram lançados da Ucrânia e caíam em depósitos militares, em depósitos de armamento, na Rússia. Todos os alvos legítimos militarmente, é lógico, eles estão numa guerra, e evidentemente que é até positivo para a Ucrânia levar esta guerra ao território do inimigo. Agora, a Ucrânia, dessa vez, foi diferente disso, não foi um míssil de longa distância, eles foram com o helicóptero até a Rússia e atiraram e voltaram. O problema é, a Ucrânia nega que tenha feito isso, diz que não foi ela que fez esse tipo de coisa. Olha só, é realmente um movimento, seria, se for verdade, um movimento bastante ousado, porque, repara, ainda tem um bocado de tropas russas aqui dentro da Ucrânia, evidentemente toda essa região aqui é controlada pela Rússia, e certamente existem baterias antiaéreas aqui, você tem um monte de baterias antiaéreas, não tenha dúvida, nessa região de Belgorod, protegendo a Rússia. Então, para a pessoa sair com o helicóptero daqui, chegar aqui, o depósito de combustível era mais ou menos por aqui, atirar no depósito e retornar é realmente um feito, é quase uma missão suicida isso. Realmente, veja, é um alvo militar legítimo, combustível, certamente está sendo, esse depósito também é usado para abastecer as tropas russas. Nesse momento, inclusive, há indicações, há várias fotos das tropas que realmente estão saindo aqui do norte, estão sendo reposicionadas aqui no leste da Ucrânia. Então, seria um alvo legítimo, não há problema nisso, mas é realmente extremamente ousado os ucranianos fazerem isso. Se fizeram, estão de parabéns, conseguiram fazer um feito enorme. É o que eu digo, é um alvo militar, perfeitamente válido, não cometeram crueldade com civis, nem nada. Depósito de combustível é alvo militar perfeitamente válido. E aí fica essa grande questão, porque a Rússia acusa a Ucrânia. A Ucrânia diz que não foi ela. Quem que foi no final das contas? Então, tem algumas hipóteses. Primeiro, pode ter sido a Ucrânia mesmo, a Ucrânia pode ter feito isso, mas não quer assumir esse negócio porque teme que a Rússia use alguma força maior. Enfim, isso dê publicidade para o Putin, porque como eu falei para vocês, a essa altura do campeonato, a guerra do Putin já é uma guerra interna. Ele já está muito mais focado em conseguir controlar a opinião pública na Rússia do que efetivamente ganhar alguma coisa na Ucrânia. E a questão toda é se colocar de vítima dos ucranianos pode ser algo que ajude aos russos, ao Putin e aos russos nessa batalha. Então, pode ser isso, eles não querem dar essa vantagem para os russos. Agora, o que algumas pessoas falam também, um false flag dos russos, não seria impossível. Os russos são conhecidos por fazerem muitas false flags. Mas, exatamente, false flag para quê? Os russos até esse momento não precisaram de nenhum false flag para fazerem as maiores atrocidades imagináveis na Ucrânia. Por que um false flag a essa altura do campeonato? Não faria sentido também. Então, realmente, eu não sei o que aconteceu aqui. Tropas russas, elas próprias, insatisfeitas, querendo detonar o depósito de combustível justamente para elas sabotarem a própria força russa, é uma possibilidade. A gente já viu isso estar acontecendo em vários lugares nessa frente de batalha, justamente porque os soldados russos se sentem desmotivados, não querem lutar. Estão falando que isso seria uma possibilidade. os próprios soldados russos revoltados querendo fazer isso daí. Há imagens, há filme desse ataque, mas o filme não ajuda muita coisa porque os helicópteros russos e os helicópteros ucranianos são basicamente os mesmos modelos, não tem grande diferença, então, não dá para saber se foram russos ou ucranianos que fizeram isso. Então, é um grande mistério esse ataque ao depósito de combustível de Belgorod. Bom, existe gente falando que isso daqui vai ser o falso flag que eles vão usar para jogar uma bomba atômica em Kiev. Eu, de novo, acho que eles não vão fazer isso. Ah, existe a possibilidade, possibilidade sempre tem, mas acho pouco provável eles fazerem isso devido à proximidade de Kiev com a Rússia. Jogar uma bomba atômica tão perto de casa pode causar resultados bastante críticos em termos de fallout, ainda mais com o clima do jeito que está. Clima, eu digo, clima meteorológico mesmo na região, muitos ventos, tempestade, chuva, enfim, isso pode espalhar essa radiação por uma área grande aí. Bom, agora, possibilidade disso acontecer existe realmente, não dá para negar. E vai ficar a grande questão aqui. Se o Putin jogar uma bomba atômica em Kiev, a OTAN vai intervir ou vai deixar para lá? Essa é a grande questão que não quer calar. aposto que os russos apostam que a OTAN não vai intervir. Mas o que ela vai fazer ainda é algo crítico. Bom, uma notícia positiva, na verdade, temos duas notícias de Mariupol, uma positiva e uma negativa. A positiva é que, de fato, vários comboios humanitários chegaram já à Zaporizia, conseguiram fazer a rota, vocês lembram, a Rússia decretou um cessar-fogo nessa região para permitir a saída de ônibus aqui nessa área toda para chegar à Zaporizia. Isso funcionou. Pela primeira vez conseguiram chegar vários ônibus lá e hoje está autorizado os habitantes de Mariupol saírem de carro, fazerem esse trajeto para a Zaporizia se quiserem sair de lá. Está autorizado pelos russos. Vamos ver o que acontece. Porém, os russos têm avançado dentro de Mariupol. Eles já estão praticamente cortando a cidade no meio. Repara que está sendo uma disputa quarteirão a quarteirão dentro da cidade. É normalmente assim mesmo. Certamente a intenção das tropas russas é fechar pedaços da cidade com as tropas ucranianas e lidando com essas tropas ucranianas à medida que elas fiquem sem combustível, sem munição e esse tipo de coisa. Então, a situação em Mariupol está também piorando. como a gente infelizmente espera que aconteça. É o que eu falo para vocês. Essas duas semanas agora vão ser cruciais para a gente ver o quanto que as forças russas renovadas aqui no Sudeste com todo aquele equipamento, todo aquele pessoal que estava no Norte vindo para cá, o quanto isso vai fazer de diferença. Vai fazer muita diferença, vai fazer pouca diferença, vamos ver. É lógico, ganhar a guerra a Rússia não ganha mais porque a guerra para ela era a ocupação da Ucrânia, ela falou textualmente isso nos primeiros dias dessa invasão, isso ela não consegue fazer mais, mas é possível ainda que ela consiga fechar essa região toda aqui, fazer uma grande área dominada pelos supostos rebeldes ou separatistas aqui de Donbass e inclusive já estão fazendo votações para criar uma república de Kersom a mesma coisa que estão falando aqui, república de Luansk, república de Donetsk, estão querendo fazer uma república de Kersom agora para manter essa região aqui. Kersom continua sofrendo ataques aqui, você tem o pessoal ucraniano e russo se atacando, os ucranianos parece que sofreram uma contra-contra ofensiva russa nos últimos dias, mas ainda há muita batalha aqui e isso seria lógico parte da ideia da Rússia para manter toda essa área que ela conquistou aqui no sudeste da Ucrânia nas mãos dela através dos separatistas. Agora, é uma situação realmente complicada para o povo da região, porque as informações que a gente tem, eu vou fazer até um vídeo no Visão Libertária sobre como é que está a economia dessa região de Luansk e Donetsk, eles estão já nesse movimento separatista totalmente isolados no mundo desde 2015, 2014, 2015, e o fato é que a economia lá está totalmente destruída, os russos ignoram as propriedades privadas dos ucranianos, lá ou você trabalha para os russos no exército, ou trabalha para os russos obedecendo a um grande comunistão lá, um planejamento central lá dentro, a miséria está enorme na região, já tem recruta na faixa de 16 anos de idade sendo chamado para guerra, ou seja, é uma situação realmente muito triste essas repúblicas separatistas aqui, justamente por quê? Porque elas são controladas, a gente sabe, são controladas pela Rússia, nunca houve um movimento separatista nessa região, ele surgiu insuflado pela Rússia com essa coisa toda, mas enfim, pode ser que a Rússia ganhe essa parte aqui, isso é uma possibilidade, daria uma saída para eles para dizer internamente que ganharam a guerra, mas é lógico, isso está muito longe do que esperam o povo russo e parece que o Putin e o alto comando dele estão já instalados em bunkers militares, alguns estão falando em bunkers militares na Sibéria, outros falando em bunkers militares nos Urais e nessa matéria aqui está falando em bunkers militares a leste de Moscou, então não seriam bunkers muito longe a ponto que eles conseguirem, quando eles continuarem gerenciando supostamente a guerra, mas eles já estão evitando sair em público ou aparecer no próprio Estado porque sabem que a revolta do próprio Estado contra eles é significativa. Ontem novamente ganharam força as insinuações de que Putin estaria com câncer, dessa vez falaram de câncer de tireoide e aí surgiram um monte de evidências, dizem que foram visitados por doutores especialistas em câncer por 35 vezes e fez banhos em sangue de animais silvestres e enfim, parece que o Putin é amante de medicina alternativa então fez tratamentos alternativos para o câncer aquele negócio tudo isso daqui é muito insinuação não existe muita certeza eu fiz um vídeo sobre isso há um tempo atrás falando sobre a possibilidade do Putin ter câncer e o que eu falei naquele vídeo é verdade tudo que você tem são insinuações não tem nada concreto de fato é lógico eu torço para que ele tenha que tenha uma morte horrível mas a gente não sabe não tem nenhuma informação concreta com relação a isso e por fim o último tema aqui parece que novamente o Japão está botando as manguinhas para fora por conta das ilhas lá no norte do Japão que a Rússia e o Japão disputam desde a segunda guerra o Japão vocês sabem foi derrotado pela Rússia pelos aliados na verdade pelos Estados Unidos pela Rússia pelos países aliados e a Rússia então ocupou essas ilhas no norte do Japão e o Japão não podia fazer nada ele perdeu a guerra não tem o que falar mas ele reclama que isso daí era território dele antes da guerra e que a Rússia invadiu de forma ilegítima e essa disputa vem acontecendo desde então bem de certa forma não deixa de ser uma maneira de desviar a atenção da guerra na Ucrânia e talvez até da atenção dos militares russos na Ucrânia mas a verdade é que isso daqui não deve andar para eu não acredito que ande para um conflito armado vai ficar mais um conflito diplomático esse negócio o Japão agora diz que as ilhas são ocupadas ilegalmente é beleza olha só palavras machucam enfim não vai dar nada isso daqui a grande preocupação agora como eu falei continua sendo a gente ver o eventual avanço da Rússia aqui no sudeste da Ucrânia até onde vai isso até onde o exército ucraniano consegue reverter isso daí e tentar apagar as nossas imagens apagar da nossa cabeça as imagens terríveis que a gente está vendo essa desocupação do norte aqui que realmente é uma cena de horror terrível os vídeos e imagens que estão sendo feitos aqui uma brutalidade sem fim obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99 clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela tchau 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 tchau